E esse é o canal Loucos por Histórias. E no canal Loucos por Histórias, a gente vê sempre os melhores histórias dos artistas do Brasil. E hoje a Flozinha completou seis meses. E antes de viajar, a mamãe cantou parabéns pra ela, de maneira muito divertida. Vamos ver aqui os parabéns da Flozinha. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de... Viu, Flozinha? Parabéns. Linda. E a mamãe, Virginia Fonseca, cantou muitos parabéns para a Flozinha nesse sábado. Temos aqui muita animação com os parabéns da Flozinha. Muitos anos de vida, parabéns pra Flozinha. Ei, ei, nessa data querida. Ei, ei, muita felicidade. Ei, ei, muitos anos de vida. Viva o Flozinha!